Música Oi gente, tudo bom? Esse é mais um vídeo da série Já Que Tá Frio! E eu sou a Biba e esse é o Biba Cria, bem-vindos! Estamos aqui com o Rick na Mount Seymour e vamos fazer tubing Tubing, vocês vão ver o que é se você não sabe o que é E olha aqui que lindo que tá Hoje tá até calor, eu tô passando calor aqui com esse casaco Aquelas roupas foram muito Olha lá a vista, gente, que lindo! Pra fazer tubing ou fazer sledding ou descer a montanha aqui na Seymour Aliás, em todas as montanhas precisa pagar Aí você compra o ingresso, pega esse ferrinho aqui E coloca isso aqui no zíper da sua jaqueta Ou em alguma alcinha e tal Eu já tenho um aqui de outra montanha Mas enfim, vamos colocar esse Aqui a gente pega os tubos, a gente ouve uma aula Essa é a moça, uma aula de segurança E agora a gente vai lá Olha o tubo do Rick, é o amarelo, tem que carregar assim pela coleira, né Rick? Rick, olha pra mim! Tá animado? Olha o tamanho da rampa, gente! A menina tá descendo rolando já Bora, Rick! Vamos lá, Rick! Há uma aula Vamos lá Vamos lá Dá um pulo e segura na frente Não esquece do bolo Sim Vai, Rick! Tá parecendo uma tacharuga. Riga, você tem que botar mais pra dentro a barriga. A perna não pode ficar muito pra fora. Aqui é a subida dos Preguiçosos. E aquele lado de lá é o lado do pessoal atleta. Os atletas sobem a pé daquele lado lá. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Vai ter 5 minutos, né? Vai ter 5 minutos, né? Vai ter 5 minutos, né? Vamos subir até lá. Gente, tá muito calor aqui. Essas roupas? Não. Um dia como esse não aconselho. Corrida! Corrida agora, Rick? Pera que eu não vou conseguir filmar a corrida. Agora vai ser corrida. O Rick ali, eu aqui. Mas eu acho que eu não vou conseguir filmar. Ah, eu vou te dar uma chance. Vai, vai na frente. Lembra de botar a cara bem pra frente. Eu vou ganhar, Rick! Tchau, Rick! Essa é a vantagem de ser gordinha! Ganhei! Ganhei! Legal! Bye bye! Bye, Rick! Eu vou aqui no lado dos preguiçosos, mas está cheio de criancinha que podia ir do outro lado. Ae, Henrique! Agora a gente vai no kamikaze. Parece que o kamikaze é mais rápido, né Henrique? Eu vou filmar você então, acho que eu não vou conseguir filmar eu. Tem que jogar esse rabinho dentro da boia. Tem que jogar esse rabinho dentro da boia. Tem que jogar esse rabinho dentro da boia. Mais pra frente. Uhul! 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 É muito mais rápido esse, Henrique! A gente vai batendo. Olha onde eu parei. Olha a pista. Henrique, esse é muito mais rápido. A gente vai fazer o trono. A gente vai ter que jogar isso. A gente vai ter que jogar o trono. A gente vai ter que jogar isso. A CIDADE NO BRASIL